Hello pessoas, hello pessoas, bem vindos ao canal. Se você é novo por aqui, eu sou Wagner da Rocha e neste canal eu posso vir de receitas do meu cotidiano de mãe, de dona de casa, da minha vida aqui nos Estados Unidos e tudo que eu tô fazendo por aqui. Olha o vento batendo, eita meu pai! Hoje nós vamos dar uma voltinha pela vizinhança, meu povo, pra gente fazer sabe o que? Uma tour da vizinhança pra vocês. E também nós vamos aproveitar e vamos fazer sabe o que? Porque nós vamos colher umas amoras, umas amoras pretas silvestres que eu vi aqui na minha caminhada. Passa minha, tem um pé gente cheio de amoras. Aqui a gente fala Blackberry, então nós vamos colher Blackberry e eu vou aproveitar pra te dar assim ó, uma visão da minha vizinhança. Ó, naquela ponta lá assim, tá vendo aqui ó, é a entrada da vizinhança e aqui olha, ali é a minha casa. E aqui é o meu povo, gente. A gente vai dar uma rodada aqui na vizinhança pra vocês conhecerem. Aqui o meu povo tá indo, a Isabela tá carregando a bacinha ali que a gente vai pegar as amoras pretas por aí. Maria resolveu levar o bebê dela pra passear e vózinha tá ali também. Mas olha, isso aqui é a minha vizinhança, gente. Notou alguma coisa? Não tem barulho, não tem ninguém na rua. Olha, gente, sempre assim paradinho, tá vendo? Sempre assim quieto, ninguém. O único barulho que faz é carro passando. E eu estou dando, gente, todo dia de manhã uma caminhada aqui nesse caminho, sabe? Tô dando uma caminhada boa. O povo parou aqui. Porque eu tive que parar de caminhar em casa, porque o meu joelho não está gostando de caminhar na esteira mais, sabe? Toda vez que eu caminho na esteira, o joelho dói bastante. Mas eu preciso fazer alguma coisa de exercício, meu povo. Olha a barriguinha, só tá crescendo. Eu gosto muito de comer. Mas quem não gosta, né? Quem não gosta de comer? Então, assim, porque eu adoro comer, eu exercito mais pra caminhar, né? Porque eu exercito pra caminhar, gente. Eu exercito mais pra comer, né? Porque aí a gente acaba mantendo o peso, né? Mas exercita e come mais, né? Olha aqui, ó. Já começando aqui, tá vendo? O vizinho já tem ali, ó. Aquele carrão. Aquele carrão ali. Aqui tem muito assim que a gente chama de coldestack. Pera aí que eu vou te mostrar. Olha o motorhome do vizinho, o motorhome do vizinho. Mas olha, deixa eu te mostrar aqui. Coldestack é isso aqui, tá vendo? É uma viradinha assim, uma ruazinha que entra e não tem saída, tá vendo? Ao redor, um redondozinho, sabe? Um redondozinho com casas ao redor. Então, essa vizinhança aqui, ela tem bastante. As casas aqui, mais no fundo da vizinhança, elas são até maiores. E ali o vizinho, meu povo, ele tá fazendo uma coisa super legal. Ai, eu tô apaixonada pelo quintal desse vizinho. Ele fez uma piscina, ele fez uma churrasqueira de pedra. Maravilhoso. Eu não posso nem mostrar mais de perto porque ele tá ali. E aqui, tá vendo? Ali embaixo tem um parquinho. Essa casa aqui tem o fundo bonitinho, tá vendo? Tem um deck e tudo. E lá embaixo, pera, deixa eu passar aqui na árvore. Lá embaixo tem um parquinho que a gente vai passar quando a gente estiver voltando. E ali, tá vendo? Carregando bolsinha, o bebê. Não sei o que esse bebê dela tá caçando, enrolado todo na coberta, gente. Tá frio, tá calor aqui. Elas estão, olha. A Mia tá querendo que eu mostre esse neném. Mas esse neném, Mia, tá muito quente aqui debaixo dessa negócio. Olha que neném mais lindo. A Ava Elise. Vocês vão conhecer a Ava Elise. Olha aqui, a Ava Elise, o ursinho dela, né? Tá passeando no carrinho. Bora, filha, bora. Vai, vai, vai. A mãezinha tá puxando. E a outra tá aqui, gente, dando pitir, não sei nem porquê. E olha, essa minha vizinhança, ó, o avião passando ali. Essa minha vizinhança, ela é uma vizinhança bem calma. As cigarras tão por aqui tudo. E assim, é um lugar, assim, bem calminho. Você quase não vê ninguém na rua. O povo passa caminhando os cachorros e só. O barulho que tem é carro passando, né? E também, assim, gente, aqui é mais fora, fora da cidade grande, sabe? Cidades maiores. A gente tem um supermercadinho, umas duas, umas duas, como é que fala? Poços de gasolina. Olha o cachorro, o cachorro, né? A Isabelle gosta de cachorro, gente. Aí, olha aí, pra você ver. Tem dois poços de gasolina, um supermercado e umas lanchonetezinhas. Só isso. A gente tem só sete mil habitantes aqui e nem cidade é. Olha a cigarra, gente. Cheio de cigarra aqui. Mas é assim, bem em paz mesmo. Bem em paz, bem em pazinha. A outra deixou o carrinho, o bebê foi descendo, correndo. Mas olha aqui, tá vendo? Olha essa casa bonita. As casas aqui são até bonitas, gente. Essas casas aqui do fundo da vizinhança, elas parecem ser maiores. Maiores do que a minha. Eu acho assim. Com certeza, são casas maiores do que a minha. Que você vê assim, tá vendo? Olha, pessoas que têm um quintal maravilhoso e pessoas que não têm quintal. Olha aquela casa vermelha ali atrás, tá vendo? Olha. Aquela ali é bem maiorzona também, né? Olha. Aí tem um povo que não cuida nada da grama e a grama fica feia, tá vendo? Mas eu vou te mostrar lugares com o quintal maravilhoso. Tá vendo? Aqui, ó. A mãe resolveu tirar tudo da criança, porque, gente, a criança tava de meia, de coberta, de tudo. Olha o vestidinho dela. Mas aí ela resolveu tirar tudo porque o sol esquentou. Não, tudo. Você tirou tudo? Ela falou que não tirou tudo, não. Ela ainda tem o que, a minha? O vestido. Ainda tem o vestido. Eu sei que a gente não tirou o vestido. Mas tirar tudo que eu falei, só a coberta, né? Coberta, meia. E deixar ela mais assim, ó. E tem o dedo e fofinho. E tem. Bora, 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 bora. Senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque esses meninos, a gente não chega a lugar nenhum, rapaz. Olha pra você ver. As casas, elas são mais diferentes. Tem essa de tijolinho, né? Que a minha tem o tijolinho também. E aquilo ali que a gente fala siding. Sabe aquela... É uma coisa de plástico. Mas, gente, olha essa árvore aqui, ó. Olha pra você ver essa árvore. Que maravilhosa. Deixa eu voltar aqui. É uma árvore chorona. Não sei como é que é o nome dessa árvore, não. Né? E aqui, gente, olha. Só natais. A gente tem muito espaço. Deixa eu voltar aqui. Ah! Voltei, voltei, voltei. A gente tem muito espaço aberto aqui na vizinhança. Tá vendo? Assim que não é construído. Então, olha pra você ver a cigarra tudo cantando. Maravilhoso. Aqui, ó. Se a gente entrar aqui e caminha por dentro, a gente vai chegar lá na minha casa. Pela parte de trás da minha casa. Bora, vambora, vambora que a gente tá quase chegando. Olha aqui, ó. Olha aqui, dona Maria. Nós achamos as amoras silvestres. Tá vendo? Aqui é o pé delas. Essas daí... Deixa eu chegar mais pertinho. Tá vendo? Essas daqui estão tudo vermelhinhas. Ela fica preta. Pera aí que eu vou te mostrar um que tá bom. Olha aqui, meu povo. Olha aquelas ali. Tá vendo? As pretas no meio da vermelha. Essas que a gente quer. As pretas. Olha, tá vendo aqui, ó. Cheguei bem pertinho pra gente ver. Tá vendo? Tá bem carregadinho. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aquela ali, ó. Olha. Aquela ali eu vou pegar agora. Pera aí. Olha aqui, ó. Tá vendo? Mas a gente não vai... Olha, tá vendo ali, gente? É ali que eu vou pegar. Tá vendo? Ai, deixa eu ver. Olha aquele cacho ali em cima. Pera aí que a gente vai terminar da caminhada. Eu vou pegar na volta. Tá vendo? Eu vou passar aqui na cerca. E vou pegar na volta. E olha aí pra você ver. Tá vendo? Olha. Eu peguei umazinha ali. Aqui, ó. Tá vendo? E elas são... A gente chama aqui de blackberries. É tipo uma amora preta. Tá vendo? Ela tem um caroço bem grandão. Olha que delícia, gente. Olha aqui, ó. Ó, 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 ó. Aí aqui eu vou... Eu vou até comer. Se tiver algum... Xixi, é xixi. Não sei o quê. Hum! Olha outro maior ainda aqui, ó. Não? Nós vamos encher a vasilha que trouxemos. Mas você viu esse aqui, ó? Esse aqui tá melhor ainda. Meu povo. A vizinhança aqui é boa. Dá até comida pra gente. Comida de graças. Bora, bora, mania. Bora caminhar mais, mania. Bora, vó. É, elas são... Elas são silvestres. Elas são nascidas naturalmente. Eu acho que ninguém plantou. E o problema delas é que elas têm muito espinho. Sabe? Bastante espinho mesmo. E por que elas têm espinho, gente? Coisa da natureza, né? Pra se proteger dos animais. Porque se os animais comerem as frutinhas tudo, ela não se replanta e continua crescendo, né? Então, tem bastante espinho. Eu consigo comprar dessa pra plantar em casa sem espinho nenhum. Mas as que a gente encontra na natureza tem muito espinho. Esse ano passado, a vizinhança fez esse caminho aqui. Ele passa ao redor dessas casas todas. E ele vai sair assim, ó, lá atrás na vizinhança. É pra andar de bicicleta ou caminhada, se as pessoas quiserem na natureza. Olha pra você ver que linda. Olha essa casa aqui. Eu acho essa casa aqui bonita também, tá vendo? E ela tem uma grama até verdinha. Tá assim igual a minha. Só alguns buracos, assim, meio perdidos. Meio feios. Mas no mais tá bonito. Olha, o céu tá azulzinho hoje e o sol tá esquentando. E olha, eu estou de olho nessa cerca aqui, tá vendo? Olha que bonita. Essa cerca aqui é um pessoal de umas duas ou três cidades aqui que faz essa cerca, tá vendo? Eles colocaram pedrinha ao redor e colocaram umas, umas, como fala? Umas plantas aqui. Essa casa é até bem tratada. Não, a gente vai direto, mãe. Olha. Tá vendo que bonita? Eu amei. Andando aqui, gente, só na linha principal. Que isso aqui, ó, você entra e sai da vizinhança. E essa vizinhança, ela não tem outra saída. Ela só tem aquela lá perto da minha casa, sabe? Que o correio é assim. A mulher dirige esse carrinho. Ela tá do outro lado. Aí, tá vendo? Ela nem sai do carrinho, olha. Ela só para, enfia a carta lá no buraquinho e vai embora. Olha, como ela tá daquele lado. Aí, quando ela volta, ela fica do lado de cada rua. Aí, ela põe o outro lado. Gente, vamos falar de preços e casas aqui nos Estados Unidos. Ultimamente, está terrível. Terrível, terrível, terrível. Para comprar casa. Primeiro que o... Como é que fala? Interessante. Deixa eu lembrar aqui. Um imposto, não. Peraí. Juros, 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 juros. Juros para compra de casa está enorme. Então, assim, se você tiver que comprar uma casa agora, aqui tá lascado, né? E outra coisa, tá uma demanda de casa aqui nessa área tão grande, porque aqui é perto de DC, né? Então, é lugar que tem bastante, bastante trabalho. Então, muita gente vem para cá por causa de trabalho. Tá sempre gente mudando. Gente muda, a gente muda para um lado, a gente muda para o outro. Sempre pessoas vindo para cá. Eles estão construindo casa, gente. Uma praticamente em cima da outra. Depois, eu vou mostrar a vocês a vizinhança que eu estava falando aqui, que eles estão construindo daquele lado. Eu vou dar uma dirigidinha lá e vou mostrar para vocês as casas que eles estão construindo agora. Olha para você ver aqui, tá vendo? Essas casas, elas não são perto uma da outra. Você tem espaço. As vizinhanças agora não têm mais esse tipo de coisa, sabe? Casa com muito espaço. É tudo uma em cima da outra. Você praticamente, da janela de uma, você vê a janela da outra. Terrível. E preços, olha lá em cima. Com certeza, uma casa igual essa aqui atrás de mim, olha. Você não compra por menos de 600, 700 mil. A minha que é menor, gente, já está quase isso. Então, imagine essas casas maiores aqui do final. Enormes. Casas decentes, gente. Tem casa muito maior aqui. Se vocês quiserem uma casa, uma vizinhança de casa grande, me fala que eu vou dirigir para uma para mostrar para vocês. Não sei o que o povo quer fazer com tanta casa. Gente, minha mãe cansou. Botei as meninas para voltar ali, olha. Porque a mãe ficou ali na sombra para poder descansar um pouco. Ela não quis continuar. Olha que era um bom. Aqui a gente fica. Ah, não. Não adianta. Não adianta. Aqui é a casa da minha amiga. Eu tenho uma amiga aqui da igreja. Mora ali. Então, minha mãe ficou lá embaixo um pouquinho. E eu vou subir aqui só para mostrar o final para vocês. Aqui é da casa da minha amiga. E olha, você vê. Ela tem pé de maçã aqui na frente. Está vendo? Você pode plantar o que quiser. Olha esse aqui como está carregadinho. Está vendo? Pezinho de maçã. E, gente, como eu estava falando. Olha essa casa aqui para você ver. Está vendo? Os carros tudo na porta. E aquela árvore maravilhosa lá. Deixa eu te explicar o que acontece aqui. Eu acho que aqui nessa vizinhança, só eu e meu marido colocamos carros em garagem, meu povo. A gente não deixa os carros lá de fora. Mas o povo aqui faz o quê? Os carros estão todos lá de fora. E eles enchem a garagem de junk. A garagem vira um lugar para estocar um monte de coisa. Uma tralhaqueira, uma trenhareira. Às vezes tem gente, um vizinho ali embaixo, ele tem tipo assim um lugar para assistir jogo, sabe? Ele tem uma televisão grande. Ele tem um lugar de exercício. É tipo assim um lugar para o homem, né? E olha para você ver aqui, olha. Está vendo? Essa casa aqui com os carros tudo na calçada. Esse aqui tudo bem que não cabe na garagem, mas eles têm outros dois carros pequenos aqui, ó. Está vendo? Dois carros pequenos aqui, ó. Na calçada. Por que eles não põem carro em garagem? Aqui é o final da vizinhança, meu povo. Aqui, ó. Não tem saída. Você dobra e você volta. Olha outra aqui, está vendo? Todo mundo com os carros na calçada. Eu queria mostrar esse pedacinho aqui para você. Olha que coisa linda. Isso aqui é tipicamente o sonho americano, né? A cerquinha branca. A cerquinha branca. Olha as casas lá embaixo. Aquela casa ali com aquele negócio. Super bonitinho, está vendo? Olha que lindo. Eu amo esses pedacinhos aqui, mas a cerca é muito baixinha. Eu gosto de cerca alta. Fica com a cabeça assim de lado para o vento não bater muito no microfone, mas olha para você ver. Essa vizinhança aqui é até boa. Uma vizinhança... Ih, o vento está ruim, meu povo. Está ruim, ruim, ruim. E aqui, todo verão, tem três ou quatro casas para vender só aqui nessa vizinhança para você ver o quanto está ruim esse ano para casa. Venda e compra de casa, não tem uma casa para venda na nossa vizinhança esse ano. Por quê? Juros estão muito altos, casas estão caríssimas, caríssimas. Quando a gente mudou para essa vizinhança aqui, seis anos atrás, a nossa casa não estava tão cara quanto está agora. O ano passado, o vizinho mudou do lado da nossa casa, comprou a casa dele, que é bem parecida com a minha. A dele parece que só tem um quarto extra. Eles pagaram o dobro do que a gente pagou seis anos atrás. A casa aqui nos Estados Unidos está assim, no céu. E mais aí, a demanda está tão grande que é muito difícil achar uma casa. As pessoas estão assim, desesperadas. Assim que aparece uma casa, tem trocentas pessoas tentando comprá-la. E resolveu trocar de roupa do bebê na rua, gente. Olha o cabelinho do bebê. E ela pintia esse cabelinho com pente. O cabelinho do bebê já soltou um bocado. Mas o rosto dessa criança é muito lindo. O cabelinho não tem certeza não. Mas o rosto e o olho é muito lindo. Os olhos lindos. E o bebê agora está com roupa de verão. Olha ali, roupa de verão. Isabel e vovó vão ter que ficar em casa da próxima vez. Ninguém quer caminhar. Isabel só reclamando. Vovó cansou, tadinha. Mas o bebê só na reclamação. O bebê reclamando. Estou cansada, estou quente. Estou isso, estou aquilo. Está vendo? Olha, dentro da garagem, só a bagunça. A bagunça. Tem tudo ali dentro, está vendo? Olha ali, está vendo? Ali dentro, olha. Um negócio de exercício. Tem uma academiazinha ali dentro. E chegamos de volta naquela parte que tem as frutinhas. Eu vou começar a colecionar frutinha. Espera aí. Colecionar não. Colher frutinha. Aí eu estou assim daqui, gente, ó. Aqui não é recalvo doce, sabe? Aqui é pernafunda, então aqui é recalvo doce. Esse recalvo doce, eu não poderia ir. Maria é minha câmera criança. Um pouco não, viu? O branco, ele doido. Aqui, a gente carregou aqui tudo. Olha aqui, está vendo? Ele é muito espinhento, gente. Tem muito espinho. Out, 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 out. Aqui, olha. Está vendo? Maravilha. Já colocamos um bocado aqui, olha. Olha aqui, olha. Eu já peguei um bocado aqui. Agora nós vamos para ir no outro lado ali, que ainda tem mais uma árvore lá. Aí aqui eu vou passar aqui, meu povo. Olha. Olha aqui. Olha aqui, meu povo. Olha aqui. Esse aqui, um pedaço também. Aí aqui, olha. Olha aqui, meu povo. Está vendo? Olha. Muitas pretinhas. E essas vermelhas aqui, elas não estão boas ainda. Você tem que pegar a pretinha, porque as vermelhas estão azedas. Está vendo? Olha ali, meu povo. Olha a quantidade que tem ali. Está vendo? As pretas bonitas. Mas eu não estou com coragem. Olha essa grandona. Estou quase tentada. Está vendo? Olha ali, olha. Mas, gente, olha para você ver o mato que está aqui, né? Para pisar. Isso aqui é tudo cheio de mato. E eu pisar ali, olha. Para ir lá, eu estou com medo de cobra. Olha aqui, olha. Achei um. Isso aqui eu botei uma luva, gente. Para o espinho. Olha que bonita, está essa aqui. Está vendo? Está grandona. Olha. Bem madurinha. E tem mais outra aqui, olha. Embaixo. E o espinho, gente. Espera aí que eu vou te mostrar quanto espinho essa árvore tem. Espera aí que eu vou te mostrar quanto espinho essa árvore tem. Nem perdi a grandona. Meu povo, eu tive que subir aqui, olha, de debaixo da cerca. Mas minha mãe falou que tem mais um aqui do outro lado que está cheia. Consegui pegar um bocado naquela lá. Mas esse lado aqui parece que tem mais de novo. Gente, o que a gente não faz por Blackberry de graça? Ai, mãe, mas eu vou ter que entrar aqui. Ai, minha Nossa Senhora. Mãe achou um buraco aqui, gente. Mas, olha, muito mato. E o medo que eu estou de mato? Ai, é verdade, mas olha essas dali, ó. Olha aquele cacho ali, meu povo. Deixa eu mostrar para vocês. Cadê ele? Olha aqui, ó. Esse cacho aqui, ó. Eu vou lá só para pegar esse cacho. Olha aqui, meu povo. Está vendo? Olha aqui. Esse mato aqui é onde eu vou ter que pisar. Eu morrendo de medo de cobra. Mas eu ainda vou lá buscar essas outras. Aqui, ó. Olha aqui, meu povo. Olha. Olha o tanto que eu peguei. Olha como a bacia está enchendo. E ainda tem mais para pegar. Olha aqui, meu povo. Olha. A minha mão está cheinha aqui. Olha aqui, ó. Mãe segurando aqui a bacia. Olha aqui nossa bacia de amoras pretas. Segura aí, mãe. Segura aí a bacia. Deixa eu virar de mão aqui. Gente, nós passamos ali e pegamos uma bacia cheia de amoras pretas. Ai, ó. Estou com um pedacinho de espinho aqui no dedo, ó. Estou conseguindo vê-lo. Gente, mas os espinhos desse negócio é tão grande e eles grudam assim na pele. Ó. Vou ter que ficar de olho nesse espinhozinho aqui. Vou ter que tirar a luva para poder pegar. E tinha uns que os... Tinha bastante ainda, mas os bisourinhos estavam comendo também. Então, eu peguei o que deveria. Peguei o que queria. E vamos agora para o balanço, gente. Deixa eu te mostrar o balanço, né? A área de brinquedo das crianças aqui. Aqui é um pouco pobrezinho, sabe? A área de brinquedo. A nossa vizinhança não tem piscina. A maioria dessas vizinhanças tem uma casa de piscina e tudo. Mas, infelizmente, essa daqui não teve. A que a gente morava de aluguel tinha, mas a gente quase não usou. Se essa aqui tivesse, a gente estaria usando muito agora. Infelizmente, não teve. Olha que maravilha ali, gente, ó. Como eu falei, nós vamos passar aqui, ó, por esse caminhão de pedra. Esse caminhão leva a gente lá para o playground e para a parte de trás da minha casa. Então, essa área aqui, tá vendo? É uma área preservada. E como a vizinhança está estabelecida, essa parte aqui não vai ser desenvolvida. Ela vai estar sempre desse jeito, tá vendo? E isso vai aqui até aquela matinha atrás da minha casa. Quando vocês veem o tempo todo, quando eu estou no quintal. A gente chegou aqui no parquinho da vizinhança. Muito pequenininho, sabe? Tem uma quadra de basquete. Tem uma quadra de basquete. Um balançozinho e uns escorregadorzinhos. Mas eu queria mostrar para você aqui, gente. Olha atrás dessa casa. Olha que maravilha. O meu sonho é fazer... Sabe o meu deck? Espera aí, deixa eu passar aqui mais perto. Aqui, tá vendo? Olha ali o deck dele. Tá vendo? Tem cobertura na metade. E tem uma área com telinha. Ai, que delícia. Gente, eu sou doida para fazer isso lá no meu deck. Porque o deck, ele está perdido, né? É um espaço que a gente não usa no inverno. Porque, gente, um calor desgramado, um sol. Até que calor a gente sobrevive, né? Mas um sol, um sol que a gente não pode ir lá, né? Olha, tem um lugar ali que a gente pode fazer festa de aniversário. Espera aí que nós vamos lá, meu povo. As minhas já estão aqui balançando. As minhas meninas adoram balanço. Ali, ó. Tá vendo? Ai, tá vendo? O parquinho é um parquinho assim, mais simplesinho. Tem vizinhanças que tem parques maravilhosos. Aí ali tem um... Como é que fala, gente? Não, é um negócio coberto. Uma área coberta com mesas que você pode fazer aniversário. Pode vir fazer aqui. E as crianças brincam aqui, ó. Na quadra de basquete. Tá vendo? Olha que maravilha, gente. Tá vendo? Tem uma área coberta. Ainda bem que a vózinha achou um lugar pra sentar, né, vó? Vó tá cansada, coitada. Eu esqueço que vó não caminha mais tanto, né? Aí tem essa área coberta. Pra fazer alguma coisa. E nós vamos sentar aqui enquanto as meninas brincam ali um pouco. Tá vendo? No balanço. Porque, ô bichinhas que gostam de balanço. Cadê? Nem tô vendo o balanço, gente. Ah, tá lá embaixo, assim, ó. Tá vendo? Olha lá. Olha lá. Um bichinho lá no balanço. Olha, Isabelle, como vai alto, gente. Elas adoram balanço. Vamos entrevistar a vózinha um pouquinho. Vózinha, qual é a coisa que você mais gosta de vir pra cá? Qual é a coisa que você mais gosta aqui? É de passear nas lojas. Passear nas lojas? No supermercado. No supermercado. No brechó. Brechó. Vó gosta de rua, gente. Quem aí gosta de rua também? Ô vó, e a viagem, vó, é difícil? A viagem é um pouco cansativa, mas vale a pena. É cansativa, mas vale a pena. Não sei se vocês estão conseguindo ouvi-la direito. Vó, você já imaginou que você viria aqui? Lembra, assim, naquela época que tava lavando roupa lá na beira do rio? No Mucuri. No Mucuri. A gente lá no Nanuki tinha o Mucuri. E você imaginou na sua vida que você conheceria aqui? Não. Não, não imagino. Foi surpresa vir pra cá? É a quarta vez que eu entrei. Gostei muito. Vovó gosta muito de passear, né? Vovó é viajadona. Meu irmão chama ela de pé de poeira. Pé de poeira já passou pelo Panamá duas vezes. Pé de poeira. Já fez a viagem quatro vezes. A gente tá esperando uma quinta vez, né, vó? Mais uma vez ainda. Ano que vem a gente tá firme e forte aqui ainda, né? Se Deus quiser. Aqui, meu povo. Olha a vergonha do povo aqui. Olha quanta garrafa de água está por aqui. Tá vendo? Eu vou ter que voltar com as meninas. Eu devia até pegar agora pra não ter que voltar, já que eu tô com uma luva ali. Olha pra você ver a quantidade de garrafa de água. Gente, é a maior falta de vergonha do povo aqui nessa vizinhança. Não é nem o povo. Você sabe o que é? Os meninos. Vem um bando de meninos jogar basquete aqui. E eles não têm mão pra levar. Porque, gente, a vasilha, tá vendo? A bacia de lixo tá bem ali, ó. Eles fazem o quê? Eles jogam tudo aqui e deixa. É um bando de, assim, adolescente, pré-adolescente. O povo que não tem consideração, viu? É um povo que não tem consideração. E tudo meninos, né? Menos consideração ainda. Então, eu acho que eu vou aproveitar que eu tô sentada aqui. Eu vi que a bacia, a vasilha ali, ó, de reciclado, ela vai. Então, eu vou trazer aqui e vou jogar fora. Vou aproveitar e fazer um projeto de serviço aqui. E pegar isso tudo. Vou jogar no bando aqui. E vou colocar no website lá, da vizinhança. Perguntar o porquinho que não se importou. E sabe o que eu vou se importar da próxima vez. Limpei tudo. Peguei as garrafas tudo. Tá tudo limpinho. Joguei fora. Mas eu vou colocar uma foto. Tirei uma foto. Bora, meu povo! Bora, povo! Vem, vó! Se a gente vier elas, vem também. Eu tô gritando no ouvido de vocês. Mas olha pra você ver. Se... Se... Limpei, né? Mas eu vou colocar no website da vizinhança. Eu vou falar assim. Os porquinho que deixou lá, por favor, não deixa mais não. Porque olha pra você. Ah, mas você limpou, Wagner. Eu limpei, gente. Vou deixar tudo lá. Não posso, né? Porque aí eles não vêm. Deveriam ter limpado na hora que... Na hora que fizeram, né? Agora foram embora e tudo. A gente vai ter que limpar. Bora, vó! Vó andando devagarzinho, gente. Tadinha. Eu estimei. Achei que vó fosse caminhar mais. Ainda bem que ela parou, sabe? Ela falou assim, não vou mais não, que tô cansando. Aí ela parou um pouquinho e a gente tá voltando agora devagarzinho. Ela já sentou, já descansou. E a gente tá pertinho de casa agora. Casa ali, gente, ó. Aqui tem um quintalzinho. Eu tô querendo fazer um desse aí. Lá na porta do meu, lá de baixo, sabe? E fazer um negócio mais ou menos parecido com esse. E o meu tem um deck em cima, assim, né? Aí a gente tá querendo cobrir o deck, sabe? Gente, mas é tudo um dinheiro desgramado. Você não faz nada por menos de 10 ou 15 mil nesse lugar. Tudo que você faz, o povo. 10 mil, 15 mil. Nada de grátis. Ó, o de grátis não vai ser, né, gente? Não tô querendo, gente, que ninguém trabalhe de graça. Mas é tudo muito, muito, muito caro. De grátis não vai ser mesmo. E eu nem espero que seja de grátis, né? Seria maravilhoso. Mas as pessoas também precisam comer, né? Morar e fazer tudo que eu faço. Mas é tudo muito caro. Você tem que juntar dinheiro, assim, muito tempo. Ó, ser riquinho, né? A gente junta dinheiro bastante. E eu quero ver se a gente consegue fazer, pelo menos, a ser que é a prioridade, né? Gente, 7 mil. Acho que eu fiz um levantamento. Quase 8 mil. Mas a gente consegue baixar pra quase 7 mil se eu fizer algumas coisas lá. Então, assim, não tem jeito, meu povo. Tudo muito caro. A mãe e o bebê ficou pra trás. Olha lá, ó. Tá pegando não sei o que lá naquela bolsa dela. Tá com a coisa nessa boneca de novo, gente. Tá brincando de boneca de novo. Mas que bom. Nada de filho ficar velho, assim, muito cedo. Aproveita, aproveita. Daqui a pouco tá tudo moça. Não quer mais saber de boneca. Tá vendo? Aquela casa mais de perto. Que lindo. Ai, eu adoro, adoro. Aqui tem uma saída lá pra rua. E aqui a gente vai, ó. Tem um riozinho. Um riozinho, não. É uma aguinha que eles soltam aqui, que vem lá de cima. Tá vendo? Vem lá de cima. Aí, aqui, ó. Vai pra água. Deixa eu voltar aqui pro um. E o povo tá indo. Mas olha o mato aqui, gente. Olha. É muito difícil cuidar dessa matalhada. Gente, o bebê cansou. A bebê cansou e deitou. Gosta de dormir de bruxo. Isso chama de bruxo, Mia. Tá dormindo de bruxo, né? Vai, minha filha. Vai. Vambora, que a gente tá doida. A bunda toda suja. Tamo doido. Ah? E ah? Vambora, vambora, vambora. Que a gente já tá no caminho de casa. E gostou da vizinhança, meu povo? Comenta aí embaixo o que você achou. Já tamo no caminho de casa. Quase chegando. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o like. E faz um comentário aí embaixo o que você achou, tá bom? Beijo. Tchau. 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 Obrigado.